Agora eu vou falar com você qual articulação que a gente vai usar nessa peça aqui, tá bom? Então olha só, eu vou tocar aqui com uma articulação de certa forma inadequada, errada, tá? Olha só o que vai acontecer. O que eu fiz? Eu estou utilizando a sílaba T, a junção da letra T mais a letra E, que é uma articulação um pouco mais firme, mais dura. Agora, ela é uma obra singela, sutil, um hino religioso, um verdadeiro hino, como a gente fala, né? Aí o que acontece? Se eu utilizar essa articulação aqui, eu acabo com a música. Eu deixo ela agressiva, ela de certa forma ríspida, grosseira. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso trocar essa articulação mais tradicional. E aí eu sugiro, eu te aconselho que você use essa articulação aqui. Não fica muito mais suave? Então eu utilizei nesse caso a sílaba D, que é a junção da letra D mais a letra E, porque fica muito mais sutil. Então primeira coisa aqui, pra você tocar o Amazing Grace de uma forma mais sutil, de uma forma mais suave, como pede a música, toda a história da música, troque a articulação T pela articulação D. Mais ainda, se você conseguir fazer isso, quem consegue fazer isso normalmente com mais facilidade é quem tem uma embocadura relaxada, tá? Então até aproveitando aqui, eu tenho muito vídeo legal aqui no canal sobre a embocadura relaxada. É só digitar embocadura barra Otávio Blois, você vai cair em vários vídeos legais aqui no canal sobre a embocadura. Então, como eu estava falando, é legal você fazer, muitas vezes, algumas notas dessa peça sem usar a articulação, somente colocando o ar. Pra isso, é mais fácil com uma embocadura relaxada. Então um exemplo, eu vou começar a primeira nota só colocando o ar. Sem utilizar a articulação, você vai ver como fica suave e ainda mais bonito. Então olha só, a primeira nota que você tem aí, o sol, eu vou fazer só colocando o ar no instrumento. Então é como se a nota surgisse tunada, vem com um brilho, uma delicadeza. Então pense nisso, tá? Que também é uma coisa muito legal a se fazer no que diz respeito à articulação.